Boa noite pessoal, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês aqui o meu segundo estilingue que eu comprei com o Sr. José Carlos Antes de mais nada, antes de querer mostrar os meus dois estilingues que eu comprei com ele eu queria agradecê-lo imensamente pelo excelente atendimento um homem humilde, entendeu? que já há algum tempo eu sigo no YouTube e eu falo pra vocês ele é um cara que vai além e ensina os seus seus clientes a como disparar como tomar cuidado como cuidar do estilingue, entendeu? esse daqui foi o meu estilingue de primeira compra com ele esse daqui acho que é feito de ABS, né? Sr. José Carlos esse estilingue aqui é ótimo tá baleado já também tem que trocar a fitinha dele já como vocês podem ver a base de mira dele é ali, né? eu disparo com a mão direita perdão, eu seguro o estilingue com a mão direita e solto a maia, né? com a mão esquerda esse foi a minha primeira compra com ele excelente estilingue aguenta muito abordoada a minha segunda compra eu comprei mil esferas de 6mm e eu comprei esse cara bruto aqui esse estilingue eu fiquei muito em dúvida até que ele fez o último vídeo que é onde ele onde ele dispara numa porta e fixa as esferas ali fica em cravalar não sei a palavra ela entra dentro da madeira esse estilingue aqui eu fiquei muito em dúvida na hora aí quando eu vi aquele vídeo eu falei nossa, é agora meu ótima pegada ele fixa na mão perfeitamente a base de mira dele eu ainda não coloquei a mira dele pois cheio de noite agora de casa do serviço da faculdade barra faculdade, né? e só vim testar agora aqui com um disparinho com um qualquer aqui no fundo meu excelente estilingue forte pegada entendeu? é eu fiquei em dúvida sobre essa amarração aqui sobre se prendia realmente a fita prende muito forte e não rasga a fita eu praticamente adorei esse estilingue esse daqui é perfeito e extremamente preciso eu fiz um disparo de 12 metros aqui de 10 disparos que eu fiz com essas esferinhas aqui acertei 7 isso porque eu não tenho o mesmo treino que o senhor José Carlos e realmente esse estilingue vale muito a compra é um excelente estilingue a pegada dele é fora de série extremamente precisa pra quem gosta de estilingue que dure a vida inteira essa parte aqui é uma borracha é um eu não sei se é ABS mas é extremamente maciço é maciço esses dois parafusinhos eles estão bem apertados não tem nenhum jogo a questão de cima as fitas ficam bem presas a maia que ele forneceu também ótima maia é como sempre ele me mandou o cartãozinho dele na compra aqui tá esse aqui é o cartãozinho dele ele me mandou também de presente mais algumas fitas na descrição da compra tá lá dois pares de fita né só que ele é o cara é foda né ele me mandou mais mais três pares aqui perdão quatro pares naquela configuração que ele fez o vídeo onde a a esfera fica presa na porta dele lá senhor José Carlos muito obrigado viu muito obrigado por ser extremamente rápido e preciso na questão da compra do envio pra me fornecer todos os dados necessários com certeza eu vou voltar a comprar com o senhor logo logo eu tô pegando mais alguns itens com você muito obrigado um abraço forte abraço do mundo bem até mais um abraço do mundo um abraço do mundo